Para libertar Ylda do Anel de Nibelungo, Sei e os cavaleiros procuram as sete safiras de Odin. Separados, os quatro correm pelo gelo de Asgard. Shiryu acabou lutando contra lobos ferozes. Mas esse ataque foi só o começo de uma nova batalha. Cavaleiro de Atena, como você ousa ferir meus lobos? Ele mandou esses vira-latas para cima de mim? Se for um guerreiro deus, ele deve ter uma das safiras de Odin. Sou o lobo do norte, devorador de homens. Feirir de aliote da estrela Epsilon. Sou Shiryu de dragão. Acha que lobos podem me derrotar? Não me subestime, Fenrir. Eu nem sou capaz de ver você como um oponente. Você nem é digno de ser subestimado. O quê? Não esqueçam. Meus amados lobos, eu criei vocês. Neste deserto de dor gelado e inóspito. Você vai pagar pelo que fez com eles? Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Sopra para sempre em uma prisão de gelo. Mutei. Ele não expõe nenhuma parte do corpo. Você parece ser habilidora, mas eu sou um guerreiro deus. Fenrir de aliote. Eu vou pendurar sua pele ensanguentada para que ela cede no gelo. Eu estou cercado por um silêncio. Dragão! São lobos. Será que vão atacar de novo? Eu posso lidar com você sozinho facilmente. Gang está simplesmente esperando você morrer. Seus movimentos são rápidos e ferozes. São muito difíceis de acompanhar. Se houver chance, será breve. Ei, gang. Você deve estar com fome. Isso vai terminar logo, não se preocupe. Eu só não posso garantir o posto. Mas acredito que deva ser bastante saboroso por ter sido criado sob o sol. Ele é forte. Mas eu não vou perder. Se pelo menos você ficasse quieto, garanto que seu sofrimento acabaria logo. Seu imbecil! Acho que não. Mal posso ver seus ataques. Então, o que acha da minha garra do lobo assassino? Saiba que a próxima vai arrancar. Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Uma mancha no nome dos dragões. Tem rir. Mesmo que eu morra, eu juro que sua Safira de Odin será minha. Minha Safira de Odin? A pedra que me protege? Sim. Sem coletar todas as suas Safiras de Odin, não temos como salvar Hilda do mal que a possuiu. Como é que é a Hilda? Má? Que bobagem é essa? Você não percebe. Se não salvarmos a Hilda, a ameaça que enfrentamos não será detida. Venh rir. Acredite em mim. Acreditar em um humano? Jamais! Eu apenas acredito nos meus lobos! Venh rir. A felicidade só existe se acreditarmos uns nos outros. Diga. O que te deixou assim? Quando eu tinha seis anos, estava viajando com os meus pais. Nós estávamos todos na floresta, quando de repente um urso atacou. Amigos dos meus pais estavam junto, mas eles fugiram logo que perceberam o perigo. Meus pais acabaram morrendo para me proteger. E dessa forma, a glória da antiga casa nobre de Fenrir acabou de forma abrupta e sangrenta. Todos os servos que vinham à nossa porta por tanto tempo desapareceram assim, sem deixar rastros perante as dificuldades. Mas eu fui protegido por aqueles dignos do escudo do lobo, da casa de Fenrir. São... são seus lobos. Os meus queridos lobos, tão temidos pelos humanos. E Ging, juntos me salvaram quando os humanos me expulsaram. Então você também é órfão. Saiba que não importa o que aconteça, sempre confio nas pessoas. Por que não consegue acreditar em Hilda? Idiota! Hilda é uma deusa! É a nossa deusa! Ela domou até mesmo o Ging com apenas um toque! Ah, eu já cansei de falar com você! Morra! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você! Sopra para sempre em uma prisão de gelo! Múten! Pode destruir o meu corpo e a minha alma, mas eu não sairei daqui sem sua safira de Odin. Ora, isso também é pelos outros nos quais você acredita? É isso mesmo. É para salvar a humanidade da crise que enfrentamos. O quê? Só pode ser brincadeira. O fim da humanidade iluda só vai melhorar esse mundo. Asgard será sua filha, a dos seus amigos e a de Atena também. Sinto por você, Vengue. O quê? Essa é a verdadeira medida de um guerreiro deus de Asgard. A perda de seus pais realmente o enlouqueceu tanto assim? Cale-se! Você não é capaz de entender os meus sentimentos! Eu sou... Como é? Você dirá qualquer coisa para que eu não o bate? Eu entendo. Todos os cavaleiros de bronze também são órgãos. Agora você vai enfrentar a... Bem-vindo. Aqui, vou eu! Dragão voador! Que a vida seja extinta! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os frutos do treinamento. É impossível! Quem criou? Quem criou? Ah! Venir! Na próxima encarnação, espero que consiga apreciar o amor de pais e de amigos. E a verdade sobre a humanidade. E a verdade sobre a humanidade.